Vamos a abordagem que você fez da vítima. Quando você chamou a criança e ofereceu pipoca, você em algum momento prometia levá-la à sua mãe, à mãe dela? Você dizia, venha comigo que eu vou levar sua mãe, eu vou já levar sua mãe? E você chamou essa menina para passear? Não, está procurado em fogo. Está procurado em fogo. E nem no momento que você falou que ia passear, como você disse, eu estou questionando uma assertiva que você colocou quando foi interrogada outra vez. Era antes de ir passear. E chamava a criança para ir passear. O que você se recorda? Porque faz algum tempo um fato. Chama ela para passear mesmo, não era dizendo que queria comprar pipoca. Então, pipoca. Exatamente. Vamos dar o fato, um questionamento que para mim ficou muito esclarecido. Ficou com a criança lá no matagado? Fico melhor. Você já foi processado por este mesmo crime. Finalizado por este mesmo crime. E você tinha conhecimento antes do fato de alguma outra comunidade, alguém conversou com você sobre a gravidade do Espírito? Você sabia o que você estava fazendo? Não. Por quê? Fica não, né? Fica não, né? Quando você era adolescente, você molestou sexualmente com a senhora idosa, quando você tinha 17 anos? Não. Porque essa assertiva, nós temos aqui o procedimento criminal, se eu me perguntar, na 12ª fase. Quando você era adolescente, você foi processado e condenado pela prática de algum crime, o análogo a algum crime, que foi idólico. Não, não é o aplicacional, quando você é o meu lado, se você é o meu lado. Não. Falando na realidade, só quando eu sou a mãe. Quando eu fiz o mínimo aplicacional, quando eu me lembro. O senhor partilha. O senhor partilha. O senhor partilha.